Senhor, em tudo que faço eu te vejo comigo, por isso acredito tu és meu amigo, e em tua força eu posso confiar, no meu caminhar, tu és a estrela que brilha e conduz, guiando meus passos tu és minha luz, meu porto seguro onde vou repousar, ó Senhor, por todos meus eu te peço perdão, humilde suplico ouvir minha oração, e mostro o caminho que a ti me conduz louvo a tua cruz, que estanca meu pranto e me deixa mais forte, no rumo da vida és tu meu norte, aquece e acalma o meu coração, Deus é paz, Deus é luz, força divina que o amor traduz, Deus é paz, Deus é luz, força divina que me leva a Jesus